E que eu não vivo sem você Meu coração já não consegue aceitar Outra vez caixa postal no celular Andando pela rua nem pensava em te encontrar Mas quando te avistei não consegui nem te espaçar Nos seus olhos fez um toque pra te encantar E a vovua colar a gente pra se enredar Te levo em sua casa e te deixo no local Só nem eu vou embora Mas te deixei no meu coração Te vivo sem cessar Mas tá difícil te encontrar Te achei no celular Agora escuta sem falar Mas não desliga E eu preciso te dizer Que eu te amo E que eu não vivo sem você Meu coração já não consegue aceitar Outra vez caixa postal no celular Andando pela rua nem pensava em te encontrar Mas logo te avistei não consegui nem te espaçar E os seus olhos fez um toque pra te encantar E a vovua colar A gente pra te dar A gente pra se entregar Te leva em sua casa e te deixo no local Eu tô te levantar E o coração já não consegui nem te espaçar E eu não sei se não Eu não sei se não Eu não sei se não Que eu te amo E que eu tô vivo sem você E o coração Já não consegue acertar Outra vez passamos lá no celular Mas não te explica Que eu te amo E que eu tô vivo sem você E o coração Já não consegue acertar Outra vez passamos lá no celular